Vem como uma consagração desse trabalho? Acho que vem como resultado do trabalho, a árdua. E vem com muita alegria, eu só estou aberta e muito grata. Muito grata, antes... Porque é muito doido, a gente... Às vezes, né, você tá ali no palco do mundo, é muito surreal. Parece uma coisa de, tipo, super humano. Só que você tá antes ali no palco, eu falo assim, pelo amor de Deus, eu vou entrar ali, cantar para 115 mil pessoas, que eu nem sabia, ainda bem que eu não sabia que eu tinha dado... Não, vai, vai dar um... Nossa, né, meio cedo, não vai dar... Aí vai lá, ainda bem que eu soube só depois. Mas, enfim, é um resultado aí de muito trabalho, de muita paixão, muito amor. A gente é muito apaixonada pelo que... Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço. Eu vivo num parque de diversões, que tem suas montanhas russas bem assustadoras, uns Halloween ali no meio, que eu tenho medo. Entendeu? Uns filmes de terror? Tem. Mas depois, amor, é sempre uma... Vira uma comédia e a gente se diverte no final do dia. E a gente faz o melhor que a gente pode. Assim, de verdade, eu tento sempre... Eu... Sempre escutar. Eu escuto os haters, sabe? Eu acho que os haters me ensinaram muita coisa, sabe? Tipo... É... Eu falo, ah, não gostaram disso, então eu vou fazer mais afinado amanhã. Entendeu? Com ódio, com toda certeza. Mas a gente vai. E aí eu acho que é um resultado que vem e... E... Isso aí, uma bênção também. A raiva também te move, então? Já moveu muito mais. Hoje em dia eu tenho muita preguiça. Hoje em dia eu vou muito mais, tipo, ah, beleza. Isso aí, galera. Eu não tenho mais muito... Eu acho que eu troquei a minha força no início da carreira, sim. No início da carreira, a raiva falou, ah, eu vou provar pra eles que eu sou boa. E hoje em dia já... Porque você passa uma imagem de resiliência, até, né? Parece que quanto mais bate, você mais cresce, agora você tá no Palco Mundo. E Chico, uma explosão. Quando começou, você começou a cantar Chico, todo mundo tava na ponta da língua. Sim, eu sou apaixonada por essa música. Pra mim é a melhor música que eu já escrevi. E em nenhum momento, em nenhum momento desde que eu fiz Chico, eu me arrependi, assim. Eu sempre soube, eu pensava, assim, no Grammy quando eu fiz Chico. Eu busquei as referências, busquei as pessoas certas pra fazer também, junto comigo. E, ai, é demais. Eu me sinto muito feliz cantando essa música. Eu falo, caralho, folha pra mim. Eu falo, caralho, eu escrevi essa... Na moral, é minha, é minha. Não é que eu tô fazendo um cover de uma música muito foda. Eu falo, meu Deus, fui eu que fiz isso, sabe? Então, eu sou... Eu e meus amigos e a galera toda que fez junto comigo, assim. Também com a roupagem do Roberto Menescal. Pô, eu fui lá pro Japão, te falar. Colhei lá no Japão. Aí, Japão, uma galera conhece o Bossa Nova super. E aí, o presidente da Billboard do Japão, tava assim comigo, assim. Tipo, ah, tá, mais uma cantora pop. Eu falei, ah, vou pegar ele agora. Eu falei, ah, conhece o Roberto Menescal? Aí ele, aí ele, não, claro, o Roberto Menescal. É uma artista muito foda do Brasil, da Bossa Nova. Eu falei, ah, pois é. Essa música que eu vou cantar hoje foi ele que fez a produção. Aí ele, ah, sério? Meu Deus, amor, virou meu melhor amigo. Eu falei assim, nossa, não, os galera, a galera, atenção. Ela tem uma música com o Roberto Menescal. Enfim, então, eu sou apaixonada. Acho chiquei. Uau.